Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Cano Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, Killer Alanius aqui com vocês. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanius, o Matador, porque nós temos que falar deste jogo delicioso e maravilhoso que nós queremos muito de volta, que é Killer Instinct, porque recentemente, cara, no podcast de Xbox Two, eles conversaram ali com alguns insiders, e eles comentaram acerca do que a Microsoft planeja para o futuro aí do Xbox Series X, Series S e tudo mais, e um destes assuntos foi o Killer Instinct, cara. A Microsoft, ela quer o jogo, mas tem um grande problema envolvido nisso aí, que pode deixar os fãs muito tristes, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui no Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, galera, e acesse o nosso site também, que é o Meia Lua.net, a nossa plataforma Rocha de Lives, que está com umas interatividades bem legais lá, e os nossos grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, vamos começar a falar sobre este negócio aqui, mas antes, só deixando claro, meus amigos, isso daqui não é nada confirmado, porque até mesmo lá no Xbox Two, que é o podcast, os caras dizem que foi dito para eles que é isso, então, levem como rumor e especulação até a própria Microsoft dar um pronunciamento aí, falando tipo, ó, é isso aí mesmo. E o que está rolando? Nesse podcast do Xbox Two, eles tiveram lá dois insiders, inclusive um deles trabalha no Windows Center, e quando eles chegaram num ponto de conversar sobre Killer Instinct, como é que estaria o projeto aí, se a Microsoft estaria interessada ou não em fazer uma continuação, eles foram bem específicos nas respostas, dizendo que, pelo que foi dito a eles ali, a Microsoft quer sim, mano, muito fazer uma sequência do Killer Instinct, porque foi um jogo aí que rendeu bastante, já fizemos vídeos sobre isso, e também eles mencionaram, né Alanius, o campeonato que teve na semana passada aí, que o Maximilian Dude, que é um streamer, né, lá de fora, né, dos Estados Unidos, muito grande aí, que ama de paixão o Killer Instinct, organizou junto ao Twitch Rivals, e tipo assim, deu uma audiência muito grande. Sim, é o segundo já, Twitch Rivals, que ele acabou organizando, né, o primeiro foi com Marvel vs. Capcom 3, e agora ele fez esse com o Killer Instinct, e deu mais de 40 mil pessoas assistindo, cara. O jogo é de 2013, e ainda assim você vê novas estratégias aparecendo pro jogo, muita gente jogando, e 43 mil pessoas pra assistir um jogo de 2013, mano. É muito amor envolvido, sabe? Sim. As partidas foram impressionantes, eu fiquei muito de cara ali. A gente vê esse tipo de coisa, a gente fala, por que que não saiu o jogo, né? E aí que entra esse problema que a gente tava comentando, né? A questão de desenvolvedores aí pra fazer o jogo. Pois é, cara. Aí foi o ponto que eles comentaram, sobre a Microsoft ela querer fazer e tudo mais, e o grande problema é, de acordo com eles e o que foi dito para eles, que eles não têm desenvolvedores pra poder fazer o jogo, mano. Simples assim. Essa foi a resposta que eles deram com base no que eles ficaram sabendo. Como a gente disse, nós não sabemos se isso é real, se isso é confirmado e tudo mais, mas é o que nós temos de informação atualmente, entendeu? Daí vocês podem começar a se perguntar, mas poxa, o Killer Instinct, ele começou a ser desenvolvido pela Double Helix. Todo mundo lembra muito bem disso. Essa desenvolvedora, ela foi comprada pela Amazon, e infelizmente, né, Alanis, a gente ficou sabendo aí, que ela foi desmantelada depois dessa compra. Então não existe mais Double Helix, né, Alanis? De fato, né, o que a gente sabe é que a Double Helix foi destruída, depois que foi comprada pela Amazon. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual o Killer Instinct passou para as mãos da Iron Galaxy. Durante o período de desenvolvimento do game ali, depois da primeira fase do jogo pronta, a Double Helix foi comprada pela Amazon, e aí o jogo acabou, né, o Killer Instinct acabou sendo transferido aí para os caras da Iron Galaxy. O que sobra pra gente? Iron Galaxy ou quem? Mas antes da gente ir pro game, vamos falar sobre a Iron Galaxy aqui, porque esse é outro problema, né, cara? A gente não sabe o que tá acontecendo. Os últimos projetos ali foram Spyro, Overwatch pra Nintendo Switch, e aí? Pois é, caras. Eu até separei aqui, ó, o site da Iron Galaxy Studios pra poder mostrar pra vocês, que é o seguinte. Nós temos aqui os projetos deles, que é o Killer Instinct, que eles foram os desenvolvedores líderes da parada, entendeu? Porque eles tomaram lugar da Double Helix e tal, e fizeram um excelente trabalho, diga-se de passagem, porque o primeiro port que a gente teve ali, a primeira versão, na verdade, no Killer Instinct, ele tinha um design. A Iron Galaxy entrou, ela modificou aquilo tudo, ficou de uma maneira muito mais bonita, o jogo ficou muito melhor polido em termos gráficos também, né, depois que a Iron Galaxy assumiu. Não que a Double Helix não fosse fazer isso depois, mas é notável a diferença quando a Iron Galaxy assume o projeto. E a gente tem aqui, logo depois, como vocês podem ver na tela, eles fizeram portes aí de Skyrim, eles deram suporte no Fallout 76, eles deram suporte no Diablo 3, eles fizeram o port do Spyro, que o Alan acabou de falar, e também deram suporte aí no Overwatch, entendeu? Esses dois últimos que a gente acabou de citar, o Overwatch foi um suporte que eles deram lá pra poder lançar no Switch, e o Spyro também. Passado isso, e aí, cara, passado esse projeto do Overwatch aqui, a gente deu uma pesquisada aí nos outros projetos que a Iron Galaxy Studio pode estar envolvida, e a gente não achou mais nenhum recente, tipo assim, de 2020 e 2021, um jogo que eles estejam trabalhando. E a gente começou a se perguntar, mas poxa, mano, se os caras não estão envolvidos em nenhum tipo de projeto, e eles desenvolveram tão bem, o primeiro que eles tinham, tipo, por que eles não estão trabalhando nesse novo? Entende? Como eles estão dizendo, tá sem desenvolvedores poder trabalhar. Então, o que a gente começa a imaginar é, ou eles estão com um problema de negociação com a Microsoft de alguma forma, para poder desenvolver o jogo, não sei, ou então, isso aqui realmente não passa de um rumor, e eles estão ali, debaixo dos panos, desenvolvendo a parada, para depois, toma aí o Queer Instinct 2 que vocês queriam. E eu dei uma fuçada, né, no Twitter do Adam Hart, que é o game designer da Iron Galaxy, cabeça, e lá, aí ele fala assim, na descrição ali, game designer, né, rollback advocate, e aí ele coloca a última assim, working on secret stuff, ou seja, ele está trabalhando uma parada secreta. Isso, eu acho interessante, né, ele ter colocado ali, que ele está trabalhando uma parada secreta, porque vai que as coisas andaram um pouco do Killer Instinct para cá, não sei quanto tempo faz que ele está nessa, né, que essa parada está aí. Tem um fundo de tela ali do One Piece, né, atrás da foto dele, não sei se isso significa alguma coisa. Então a gente vê no plano de fundo ali, imagem do Luffy ali e tal, né, ali na descrição dele que está trabalhando essa parada secreta, mas a parte interessante é que se a gente for dar uma olhadinha nos tweets dele ali, tem muita coisa recente sobre Killer Instinct, né, então, se eu contei direito aí, só nas últimas horas deve ter tido uns 4, né, das horas dessa gravação, assim, um de 2 horas, outro de 3 horas, outro de 4 horas, então, da hora que a gente está gravando aqui, umas horas atrás, ele estava tweetando coisa do Killer Instinct lá. Ele sempre comenta coisa de KI, então dá para ver que ele tem uma paixão pelo jogo. Eu não consigo saber, mas a minha perspectiva é de que ele tenha vontade de voltar a trabalhar no jogo, então a gente não sabe o que está acontecendo no meio campo. E aí, a outra alternativa, tirando a Iron Galaxy, seria a Hardware, que foi a empresa que deu luz ao Killer Instinct, né, colocou ele no mundo. Mas aí, aí a gente não sabe como é que está a situação do estúdio, se eles têm gente lá com experiência em jogo de luta, como é que está essa parada, né. O negócio é que, assim, o futuro de Killer Instinct da sequência, né, ele está um tanto nebuloso no momento. O que a gente sabe, de acordo com o que esses caras falaram aí, que eles souberam, né, é que eles querem, sim, fazer, mas tem esse problema na desenvolvedora. Tomara, mano, tomara, que a Iron Galaxy Studio esteja, de fato, trabalhando secretamente em um novo Killer Instinct aí, né, como o Alanis acabou de dizer, o Adam Hart aí, eu acabei de mostrar o perfil dele para vocês também, ele está trabalhando em um projeto secreto, que nós não sabemos qual é. Por isso que, nas nossas pesquisas, a gente não consegue encontrar, porque eles não revelaram ainda o que que é. Vamos cruzar os dedos aí, torcer para que seja, de fato, um Killer Instinct, porque vai ser da hora demais ver essa franquia deliciosa retornando aí, cara, ainda mais para a nova geração, com gráficos melhores, mecânicas atualizadas, novas mecânicas e tudo mais que esse jogo tem a oferecer para a gente, cara. Só nos resta esperar aí mesmo, vamos torcer, vamos cruzar os dedos. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que isso pode ser um rumor mesmo, entendeu? Ou vocês acham que, de fato, isso pode ser um problema e eles estão procurando desenvolvedor e tal? Vocês acham que a Microsoft não ia dar esse mole com uma franquia que fez tanto sucesso igual que o Killer Instinct? Lá em 2013, a gente viu, nesse campeonato recente aqui, que esse nome, cara, que esse título ainda tem força. Deixa aqui embaixo a opinião de cada um de vocês, a gente vai adorar ver e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Então, ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados do palco em esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fumos! Fumos!